A Sony cancelou o lançamento do filme A Entrevista, comédia de humor negro sobre um plano fictício para assassinar o presidente norte-coreano Kim Jong-un. A decisão ocorre após uma onda de vazamentos promovida por hackers. O grupo, chamado Guardiões da Paz, ameaçou atacar cinemas americanos se o filme for exibido. Jeans podem ser a prova de hackers? A empresa Beta Brand inventou uma calça com bolsos cobertos por um material à base de prata, que seria capaz de impedir que ladrões virtuais roubassem dados de passaportes e cartões de crédito equipados com tecnologia de radiofrequência. Cada jeans custará o equivalente a R$ 400. O Skype desenvolveu um tradutor de conversas em tempo real. Ainda em fase de testes, a ferramenta traduz por enquanto conversas entre falantes de inglês e espanhol. A Microsoft, dona do Skype, diz que o serviço será ampliado para que as pessoas não sejam limitadas pelo idioma ao conversar online. A Marinha dos Estados Unidos desenvolveu um drone submarino que observa e nada como um tubarão. Chamado de Ghost Swimmer, ele participará de missões de reconhecimento e vigilância. O equipamento pode, no futuro, substituir golfinhos e leões marinhos atualmente usados pela Marinha para descobrir minas subaquáticas. E aí Legenda Adriana Zanotto